Música Aquele alemão Só uma coisinha, Rata Samba Só uma coisinha Alemão, alemão Peinado de pará Peinado de pará O dedinho Aquele ligou Aquele ligou Aquele ligou Obrigado Obrigado mesmo pelo Pelo carinho E claro Um bolo desse aqui Hoje com uma vitória nossa É o melhor presente que poderia ganhar Obrigado mesmo